Oi! Pra vocês que são amantes do café, hoje eu trouxe essa receita que é muito gostosa e eu acredito que vocês vão adorar, porque vai dar um toque super especial no seu café. Então vamos pra receita? Então vamos usar 50 gramas de café solúvel, que é um pacotinho fechado. Você vai usar da sua preferência, o tradicional, o extra forte. 400 gramas de açúcar refinado, porque vamos bater na batedeira. E a água é 240 ml de água quente, tem que ser quente. Então na batedeira vamos provar todos os ingredientes. O açúcar. E os 240 ml de água quente, vamos pôr também na batedeira. E vamos bater por 5 minutos. Ai, tá foando, querido. Quando eu comecei a bater, eu vi que começou a respingar, então eu coloquei o protetor. Quem não tiver o protetor, coloca um paninho de prato, só pra não fazer muita bagunça na sua cozinha. Bati por 5 minutos e olha a quantidade que rendeu. Ele praticamente encheu o meu bolo da batedeira. E esse é o ponto, ó. Ele não cai. Como ele rende muito, vamos poder fazer o seguinte. Você pode congelar esse café cremoso. Você vai pôr ele num potinho de sorvete ou num pote, qualquer potinho que você tenha tampa. E vai congelar. Ele não fica duro, você pode pôr ele no congelador. Então eu vou congelar o meu nesse copo aqui, ó. Eu tenho esses copos aqui na minha casa. E eu vou congelar ele. E toda vez que eu tiver vontade de tomar café cremoso, eu já tenho a minha receitinha pronta. É também uma ótima opção pra quem quiser vender. Você pode vender esse café cremoso. Então eu vou preparar agora um cafezinho pra gente. Vou pegar uma colher generosa de café. E vou pôr o leite quente. Eu bati o chantilly e coloquei nessa manga de confeiteiro com o bico M11. Eu vou finalizar com uma raspinha de chocolate. Eu tenho esse Kit Kat em casa e vou raspar aqui em cima. Só pra ele ficar bonitinho. E voilá! E se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você não for inscrito. E até a próxima receita! E aí ele é tão lindo que não dá vontade de ir com o pipi. Você vai tirar foto assim? Então.